E aí galera, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente, na verdade é um vídeo que eu nunca imaginei que eu fosse trazer aqui pro meu canal Mas é uma coisa que tá crescendo muito com o tempo, então eu resolvi fazer um vídeo meio que zoando isso Porque, vocês não tem noção, é muita burrice Bom, pra quem não sabe, eu postei um vídeo de Rocket League com iShow já tem uns 4 ou 5 meses já E o título era VENCIR o iShow no Rocket League Mas obviamente todo mundo sabe aqui no meu canal que o meu canal é zoeira Todo meu canal, todos os meus vídeos tem zoeira Mas tem uma galera que leva muito a sério, eu não consigo entender qual o nível, qual a mentalidade de uma pessoa Pra não entender que o vídeo é totalmente brincadeira Mas isso tá crescendo, tá crescendo, eu resolvi fazer um vídeo porque tem comentário que é muito engraçado Às vezes eu paro pra analisar e penso, mano, puta merda, mas tem pessoa burra nesse mundo Mas então pra vocês verem, pra começar já tem 1739 dislikes Tudo bem que tem 14 mil likes, mas 1800 pessoas praticamente não gostaram Então vamos lá, eu vou só mostrar pra vocês como funciona Eu venho aqui, mais recente primeiro e vamos lá Primeiramente a Ana Mora comentou Você não aguenta perder Gente, eu não aguento perder Assim, eu nasci só pra ganhar Eu não aguento perder Para com essa porra aí, meu irmão Foi, não gostei, foi uma bosta Mano, esse João é retardado, não sabe perder Eu vou mostrar pra vocês como o nego é burro No final do vídeo eu expliquei que eu tava zoando Galera, mano, tudo isso é brincadeira Vocês sabem que eu não sei jogar esse jogo É pra vocês entenderem Eu até falei no vídeo que era brincadeira Mas tem gente que continua xingando Ai, ai Mas tudo bem, existem pessoas pra tudo Vamos continuar Nunca vi tanto choro em um único vídeo Aí o cara falou Mano, eu vi até o final O João trouxa, não sabe nem jogar e nem sabe perder Calma, calma Respira Chora, Caetano O vídeo ficou um pouco chato Porque o João não aceita Vamos ver a foto Vamos ver a foto Playcard, Apple Puta merda Caralho João Caetano Aprende a jogar Tu é muito viadinho Assim, agora você explica qual o sentido dessa frase Só porque a pessoa é gay Ela não pode jogar jogo nenhum Aí você tá sendo preconceituoso Seu bosta Fica criando regras Você nunca vai ser Ser Com ser Melhor do que o iShow Ser energia Eu nunca vou ser energia Melhor do que o iShow Energia renovável Não sei, talvez João chola mais seu merda Otário João chora Não vale Esse João Caetano é um bosta Não aceita perder João é muito Jorão Chupa João Seu ruim Otário João boiola Não vale gol assim Vá tomar no cu Vamos entrar no canal Esse Rian, Messias Só pra dar uma olhadinha Só pra ver como que é Vamos escutar a voz do indivíduo Vamos lá Fala galera Aqui quem fala é o Rian Hoje eu tô trazendo um vídeo Rapidinho pra vocês Porra Rian Tua mãe sabe que você fica falando Besseira na internet, cara Porra, com a tua idade Não pode ficar falando palavrão na internet Se fosse na minha idade Mano, minha mãe Eu estaria ferrado Se eu comentasse um bagulho desse Nada vale nessa merda João noob do caralho Já deixei o dislike Porque mudaste de regras Ai meu caralho João lixo Lixo Eu não consigo Eu não consigo entender Mano Como é que as pessoas Não entendem Que o vídeo É totalmente zoeira O que que acontece Deus Por favor Me explica Ganhas te ao iShow O teu cu Não jogas uma merda Esse FDB é um merda Mentiroso Você é ruim Você não ganhou Mano, que merda E não interessa O show ganha brincando Que marketing horrível Pô, você ganhou o nome do iShow Só que não João Caetano Cucucu João para de graça Porra Puta mentira Essa porra de vídeo Mano, eles pedem Você faz fake Meu Deus O mal vi O cara ficou puto Não vale Não vale Ah, vá se fuder Vá tomar, João Ah, desculpa Você é um bosta, hein É sério Eu não consigo entender O que que tem na cabeça Das pessoas Para não entenderem Que o vídeo É totalmente zoeira Por isso que é muito importante Às vezes você Assistir o vídeo inteiro Antes de comentar Alguma coisa Que você acabou de ver Agora é um recado Para as crianças Porque eu sei Que tem bastante criança Que assistem o meu canal É feio você chegar E começar a xingar O vídeo das pessoas Porque elas não são boas O YouTube não é só Para pessoas que são boas Em jogos Elas também são Para pessoas que são engraçadas Pessoas que são criativas Pessoas que, sei lá Não precisa ser necessariamente Bom em determinado jogo Para que você goste da pessoa Existem diversas Qualidades Que um YouTuber pode ter Do que além de jogar bem Então, por favor Antes de comentar Assiste o vídeo Mas enfim, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Foi um vídeo um pouco diferente Se você assistiu até aqui Deixa aqui o like Para fortalecer Me segue no Instagram Me adiciona lá no Snap Me segue no Twitter também Então é isso, galera Muito obrigado Se não é inscrito Se inscreva É isso Até o próximo vídeo Valeu, valeu E tchau Bam